Fala galerinha do mundo do Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, sua dama de gesso, passando por aqui, pra mostrar uma coisa diferente. Hoje a gente não vai falar de Steel Frame, a gente vai falar de Wood Frame. Tem várias pessoas que me perguntam, Helena, como é que é uma obra de Wood Frame? Como é que funciona? É parecido, não é parecido? Então, eu não podia falar um muito antes, mas agora eu tô aqui numa obra, eu vim visitar a empresa Tec Verde, que é a melhor empresa que tem no Brasil de Wood Frame. Eles são os mais experientes, tem um volume monstruoso de obra e fazem tudo com muita qualidade, muito carinho e tudo direitinho. Vamos dar uma olhada? Então a gente vai visitar agora a casa modelo deles, que eles construíram toda de Wood Frame. Tem refeitório e tem uma casinha ali que a gente vai entrar agora, que eles usam pra poder mostrar pros clientes. Vamos lá? Caraca! A gente faz esses testes aqui, então quando o empresário vem, a gente já consegue fazer uma experiência aqui. Aqui falando sobre conforto acústico, né? Isso. E a casa, ela tem isolamento de quanto? 45 decibéis? Exatamente. Quer ter uma proposta imbatível que vai fazer você fechar todas as obras? Clica aqui embaixo. Na verdade, aqui a gente fez um teste com duas casas, uma com a casa Tec Verde, outra com uma casa em alvenaria convencional. A parede interna reduz 40 decibéis no sistema convencional e a nossa parede interna reduz 47 decibéis. Como o decibel é uma escala logarítmica, então a diferença entre 40 e 47 é muito maior que a diferença de 0 a 7. Então a gente consegue ter um desempenho acústico muito melhor que a alvenaria convencional. A mecânica, ela tem uma resistência vertical de cerca de 120 kN por metro, que equivale a 2 elevantes. Aqui a gente tem um controle de qualidade da madeira, que a casa é de cada 12 cúbicos. A gente consegue fazer um teste de tração e compressão na peça. Que bacana! E aqui uma fixação, por ter a placa de USB do lado interno, a gente consegue fazer uma fixação com um parafuso autocortante. Eu estou no banheiro e para vocês entenderem como é que funciona. O painel de madeira, está vendo? Eles revestam com placa RU. A laje é de madeira, você está vendo? Mas o que eles fazem em cima da madeira aqui depois? Eles fazem um contrapiso de 4 centímetros. Por isso que a placa de gesso, como vocês podem ver aqui, está afastada do chão. Então aqui tem uma distância, para quê? Para dar exatamente a distância do contrapiso. Você não gruda a placa de gesso no chão, está certo? Aqui já está uma etapa mais evoluída, eles vão fazer o forro. E olha só que legal, o forro eles usam canaleta F530. Igual a gente usa, é normal, né? Isso que eu queria mostrar para vocês. Olha essa esfera para poder fazer a estruturação da laje. Muito legal, né? É a peça que conecta uma madeira na outra. Eu adorei. Você gostou? Eu adorei. Aqui, olha, essa aqui é a nossa escada, talvez, de frame, de madeira. Aí você vê, a gente bota os degraus em madeira, depois a gente bota uma placa cementícia. E aqui na escada a gente não concreta, a gente só vai concretar essa laje daqui. Conta aí para mim, você está gostando de trabalhar nessa obra? Sim. Você já trabalhou em obra assim antes? Já. Quantas? Ah, trabalhei em São Paulo, na capital e em Suzano. É mesmo, é? É grande no sul, lá em Janeiro e lá. E é melhor trabalhar com o de frame ou com o tijolo? Com esse aqui. Com esse daqui é melhor? Por que que você acha? Melhor, mais prático, mais rápido. É mesmo? Vendo os dois de cabeça? Minha dor de cabeça. Olha só, aqui que o quarto já está mais acabado e ali a gente tem um chafete de passagem, né? Como vocês podem ver, a gente tem a passagem das instalações hidráulicas, elétricas, né? Tudo bonitinho. Esse aqui, para vocês terem ideia, apesar de ser um apartamento muito bonitão assim, é um apartamento do Minha Casa Minha Vida. Olha só que qualidade maravilhosa. Meu amor. Então, ó, para vocês terem ideia, aqui eu estou no último andar de um prédio, a gente está num prédio. Quantos andares tem um prédio? Três. Num prédio de três andares. E esse aqui é o telhado. Olha só que legal a estruturação do telhado. Olha o detalhe da conexão que eles usam, que bacana. Muito legal, né? Eu vou mostrar as esperas da laje também. Ali vai ser a caixa d'água, vocês estão vendo aqui, ó. Caixa d'água. Essa aqui era a esperinha que eu estava mostrando para vocês. Aí, ó, eles fecham as paredes com drywall, né? Com gesso acartonado mesmo. E olha que legal, eles já botam tudo passando por dentro da parede. Olha o conduite ali dentro. Para vocês entenderem como é que funciona. Aqui, eu tenho um perfil de madeira, ao invés de ser de aço. A gente coloca uma placa de USB de cada lado. E ainda coloca mais duas placas de gesso de cada lado. Helena, por que eu estou trabalhando com três placas de cada lado? Porque como a gente está trabalhando com madeira, o que segura o fogo, efetivamente, são essas duas placas de gesso. Vocês estão vendo? Aqui, ó, a gente tem nossa laje. Os meninos trabalhando. E olha só que lindo como é que fica o apartamento. Olha que janelão. Aqui, ó, vocês estão vendo? Aqui já é um outro. Fica muito bacana, né? E vocês estão vendo que é bem parecido, né? Só que a construção deles, eles trabalham com um sistema modular. Então, gostou dessa obra linda e maravilhosa de wood frame? Muito diferente, né? Mas você vê que construção a seco continua sendo inteligente. Olha que obra limpa, olha que obra organizada. Você consegue ver a obra assim? Acho que não. Então, se você curtiu, se você ficou com dúvida, se você gostou, se você quer saber mais, deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like. E se você não está inscrito, se inscreve agora no canal, não perca. Beijinhos, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.